Está filmando? Filma ela aqui Ela já quer ir no rap Está gelado demais Está gelado demais Está sem uma perninha Está mesmo Acho que você puxou Deve ter grudado no outro Está muito gelado Acho que ela está até extremo É de bandeira 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 Vaz do ratinho É de bandeira Caraca Caraca Rapaz Esse ratinho Vai grande Pera dos outros Será que tem hora Que você se parece Eu reparo é grande aqui da sua família Olha só Vai Daqui já estava a começar Essa é da branquinha Olha o cheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.